Então eu sempre deixo ele assim, amassado, escondido, tá vendo? Porque assim ninguém vai ler nada, nem saber de nada, então eu sempre escondo. Eu simplesmente fui privada de um montão de coisas. Eu tive que abrir mão de tudo. E aí? Eu não sei. Que sensação inexplicável é o meu nome. É como se o corpo sempre estivesse aqui, mas a pessoa não. E agora, o corpo e a mente estão no mesmo lugar. Porque o seu nome é teu pedestal, o teu nome é tua coroa. Então olhar pra isso aqui é saber que um passinho de cada vez eu vou chegar onde eu quero e onde é o meu lugar, por direito.